Um veículo foi localizado por policiais. Essas imagens aí, ó, dão conta do Renegade, que vai estacionar lá, que tá paradinho lá, os caras tão descendo o carro, tá vendo? Esses bandidos aí foram tentar assaltar, foram tentar tomar um carro durante um assalto. Aproveitaram, ó, aquela ali, uma mulher, vamos meter a máquina nela, que nós já apavoramos, mulher é mais fácil de assaltar, pela característica dos caras. Só que caíram do cavalo. A mulher que tava dentro desse carro, uma policial militar muito bem treinada, que saiu sapecando bala pra cima dos bandidos. Eles devem estar com o rabo no meio das pernas até agora, viu? Ó, ela acertou tiros no jipe Renegade, que foi enquadrado, que foi localizado posteriormente pelos policiais. O carro da policial também foi alvejado por disparos. Uma policial foi vítima de uma tentativa de roubo e reagiu com os marginais. Tiros foram disparados ali. A policial estava transitando com o seu veículo quando o Renegade cruzou a sua frente, impedindo a sua passagem. Dois homens, a princípio, estavam dentro do carro, que foi visualizado pela policial. Um desceu, já empunhando uma arma de fogo e anunciou o assalto. A policial desceu do veículo, se abrigou e anunciou que era policial militar. Neste momento, ela recebeu disparos de arma de fogo contra a sua direção. Um desses disparos dos bandidos acabou atingindo o parabrisa do carro. Ela também efetou disparos contra o veículo e os bandidos acabaram se evadindo. O alerta foi anunciado na rede e diligências foram realizadas, até que, finalmente, esse veículo foi encontrado estacionado na via pública. O veículo foi periciado, foi apreendido e conduzido pra delegacia. O nosso setor de inteligência está levantando de quem é esse veículo, nas mãos de quem estava esse carro e qual era a intenção desses bandidos. A princípio, trata-se de um assalto que iriam levar, a princípio, o carro dessa policial. Agora, a Polícia Civil está investigando e o nosso setor de inteligência está coletando dados e informações para corroborar e apoiar, então, o serviço de investigação da Polícia Civil. Bandidos levaram invertidas, certamente não sabiam que era uma policial que estava no carro. Provavelmente não, né? O assalto foi anunciado e eles não esperavam a reação da vítima. Geralmente, o bandido é covarde. Eles vão procurar vítimas em potencial, onde não haverá reação. O bandido não quer risco. O bandido, ele quer cometer o seu delito sem ter enfrentamento com a polícia e muito menos com as vítimas. Por isso que ele foi escolher uma mulher, pastor? Provavelmente. Os bandidos escolhem pessoas idosas, crianças, mulheres. De acordo com o objetivo, né? Eles vão escolher essas vítimas. Mas não esperavam a invertida. Pegaram a policial militar, uma das mais operacionais aqui do batalhão. Uma pessoa que sempre trabalhou na rua, sempre fez enfrentamento ao crime. E aí está a resposta dessa policial. De coragem, preparada. E a invertida foi registrada pelos bandidos. Sorte deles que os disparos atingiram somente o veículo. O bandido ainda não foi ferido. A princípio não conhece, né? Porque eles ainda não foram localizados.